Olá, meus amigos do ADVJUS! Estamos chegando com mais um novo programa feito com aquele carinho e profissionalismo que você já conhece. Obrigado por nos acompanhar sempre na TV, nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e também no nosso site, o advjus.net. Você vai ver no ADVJUS TV de hoje, ADVJUS Notícia, ADV Especial, com participações mais que especiais, estante jurídica, agenda jurídica, sala de visitas ADVJUS e momento divino. Tudo isso e muito mais agora aqui no ADVJUS. Fique aqui. Ok, iniciando o nosso programa de hoje. E no início, você sabe, a gente sempre começa com uma notícia de cunho jurídica. E a primeira que trazemos para você hoje aqui é essa. Olha só. STJ manda soltar condenado por tráfico de drogas em pequena quantidade. Olha que não é um usuário, é, né? Por tráfico. O desembargador Olindo Menezes, convocado ao Superior Tribunal de Justiça, determinou a soltura de um homem preso por tráfico de entorpecentes. O réu havia sido condenado a cinco anos de prisão em regime inicial fechado, com pagamento de 500 dias multa. Agora, olha o detalhe. Quantidade considerada inexpressiva pelo desembargador. 685 gramas de maconha. É mais que meio quilo, não é? 685 gramas. É pouco. Faça aí o seu, né? Tire as suas conclusões. Sequência do nosso ADVJUS TV. Agora nós vamos falar de ADV Especial. Vamos falar de Direito Ambiental. Com o doutor Fabrício Martins Pereira. Confira. Olá, amigos do ADVJUS. Hoje no ADVJUS Especial, aqui em Direito Ambiental, nós vamos falar um pouco sobre as políticas urbanas voltadas à área ambiental. Nós, aqui em Ribeirão Preto, estamos nos deparando com uma situação de obras. As obras de Ribeirão Preto têm impactado diretamente na nossa cidade sobre todos os aspectos que interferem no meio ambiente. A visão da cidade, a beleza da urbe ou a feiura da urbe é ligada à questão ambiental, a supressão de árvores para as obras novas, os entulhos daquilo que foi demolido, supressão de calçamento, de calçadas, enfim. Tudo isso causa um impacto ambiental. Todo mundo tem sentido na carne isso. A nossa experiência com o direito ambiental é voltada para a adoção de políticas públicas. Quando falamos em adoção de políticas públicas, nós conseguimos estabelecer na concepção dos projetos de obras públicas já toda a questão que abarca as medidas mitigadoras dos impactos ambientais, a compensação ambiental, como é que ela deve ser feita, Ribeirão Preto não parece, não nos parece que adotou uma política efetiva, apenas se valendo da legislação já existente. Mas quando se estabelece uma política antes da implantação desse volume de obras que foram colocadas aqui, você tem um resultado muito mais positivo e um menos impacto em toda a comunidade na questão visual e ambiental propriamente dito. Nós temos indicado e temos assessorado, inclusive, nas questões das montagens das políticas ambientais urbanas, em especial com relação a obras, justamente pelo seu impacto e seu potencial poluidor ou degradante. Ok? Então, se Ribeirão Preto tivesse adotado essas medidas, nós estaríamos numa outra situação. Ou, hoje, é possível adotar? Sim, é possível fazer um balanço de todo o impacto ambiental, estabelecer as medidas mitigadoras e ainda implantar essa política. Ou seja, trocar o pneu com o carro rodando. Não tem problema, dá para ser feito e você prevenirá outros problemas futuros. Ok? Espero ver os colegas aqui, novamente, no ADVJU Especial. Um forte abraço a todos e tudo de bom! Ok, doutor Fabrício, muito obrigado. Momentos da gente conferir junto aqui a estante jurídica. Confira aí! A estante jurídica do ADVJU TV de hoje destaca a seguinte obra Dicionário Técnico Jurídico Dicionário Técnico Jurídico com novos verbetes e atualizações Ele possui várias edições Autoria Deucleciano Torriere Guimarães Editora Riedel É mais uma obra para você retirar da estante E conferir Legal demais! ADV Especial Direito Notarial e Registral Com o Wendel Salomão Olha só que tópico legal que ele abordou Olá, meus amigos do ADVJU! Hoje eu vou falar dos custos, confiabilidade e aplicação da ata notarial Ata notarial é instrumento público pelo qual o tabelião ou preposto autorizado a pedido da pessoa interessada constata fielmente os fatos, coisas, pessoas ou situações para comprovar a sua existência ou seu estado, perpetuando no tempo, ou seja, registrando no cartório Quando o notário constata, verifica, escuta, vê, observa, salva futuros vazios e fotografa a verdade Constituindo sua afirmação traduzida em um papel, um documento público perfeito Dando a maior importância às atas notariais Como instrumento público em sua mais alta validez Tem mais simplicidade que o instrumento formal Vale como a escritura provavelmente dita E há de servir em juízo Na oportunidade de se estabelecerem os direitos De se abreviar em procedimentos de perintagem E de outros trâmites relacionados com as pretensões de quem tem o justo direito Muitas vezes, aliás, turvado no seu aspecto de verdade Com o avanço da tecnologia e o crescimento da internet Há uma enorme quantidade de documentos e contratos realizados por via digital Quando houver necessidade de comprovar a integralidade e veracidade desses documentos Ou atribuir a autenticidade Os operadores do direito e a sociedade poderão se valer da ata notarial Vejamos alguns casos Pré-constituir provas sobre páginas eletrônicas ou outros documentos eletrônicos Fixa a data e existência do arquivo eletrônico Prova de fatos caluniosos Prova de fatos contendo injúrias, difamações Ou fatos contendo uso indevido de imagens, textos ou logotipos Prova de infração ao direito autoral ou outros direitos A ata notarial de verificação de fatos na rede de comunicação de computadores e internet É um instrumento desconhecido pelas maiorias do operadores do direito Nela o tabelião ou preposto relata os fatos que presenciou Comprovando a existência e todo o conteúdo do site ou página de internet Assim como o WhatsApp, Facebook, Instagram e tantos outros aplicativos Arquivando os endereços eletrônicos acessados e imprimindo as imagens no próprio instrumento notarial A pedido da parte No estado de São Paulo temos como custo nos tabeliães R$ 531,54 a primeira folha E R$ 268,41 as demais páginas Como custo operacional deste serviço Meus amigos, por hoje é só Nos vemos em breve Um abraço e até logo Muito obrigado, Wendel Agora o momento do desafio aqui no programa Vocabulário jurídico O que é uma certidão de objeto e pé? Sei que os colegas sabem Às vezes não lembram, né? A resposta você sabe É já já no intervalinho Vamos refrescar a sua memória, ok? Só você aguardar A gente vai responder aí pra você Legal demais isso aqui, doutor Olha, pergunte ao ADVJUS Uma pergunta de relações internacionais, né? O que ocorre atualmente é que vivemos aí sim O êxito, né? De uma maneira global, né? O êxito de pessoas, né? As pessoas refugiadas Querem ser refugiadas Saem das suas pátrias E querem aí Pegar abrigo em outra nação Em outro país E a pergunta é o seguinte O Brasil é um bom receptor de refugiados? Será? Esperamos que sim A resposta já foi dada, ó Pela professora de relações internacionais Laura Donadelli Confira aí Ele tem uma fama de ser um bom receptor, digamos assim De refugiados, de migrantes Inclusive por questões econômicas Mas o Brasil tem essa fama, digamos assim Então, falando bem rapidamente Qualquer indivíduo que chegue ao Brasil Ele pode solicitar Mesmo que ele seja indocumentado Ele pode solicitar o refúgio Quanto da entrada aqui no nosso território No porto, aeroporto que ele tenha chegado Ele pode solicitar o refúgio Inclusive se ele não tiver comprovação financeira Para que se estabelecer Se ele estiver indocumentado Enfim Então o Brasil é um país que acolhe Nós vemos isso pelo fluxo de pessoas Que vem aqui Enfim, do continente africano Da América Latina como um todo Mais recentemente Com a grande vinda de refugiados da Síria Refugiados venezuelanos Que são os grandes grupos De refugiados que a gente tem no Brasil hoje E o último grande acordo De visto humanitário Foi com relação aos haitianos Por conta da missão Do Brasil Pela ONU Lá no Haiti Aminostar Então aí a gente concedeu Esses vistos humanitários Também para os haitianos Que queriam aqui se instalar E agora Nessa nova onda Infelizmente Dos ucranianos O problema do Brasil E aí respondendo a sua pergunta Mais diretamente O problema do Brasil Não necessariamente é A entrada Dessas pessoas Mas a permanência delas aqui Então talvez uma dificuldade Do próprio idioma Uma dificuldade que essa pessoa Vai ter para se estabelecer aqui Para trabalhar Para estudar Para ter acesso A serviços públicos Então aí acaba sendo um pouco mais São outras instâncias Que tem que ser mobilizadas O que torna o visto humanitário Apesar de muito importante Ele é insuficiente Precisa do visto Sim Emergencialmente Mas a gente também precisa fazer A lição de casa De terminar O acolhimento A assistência A essas pessoas Que chegam aqui Ok Agora é o momento Do nosso intervalinho Aqui no programa Mas voltamos Já já Aguarde por favor O que é uma certidão de objeto e pé? Trata-se de uma certidão emitida pelo Poder Judiciário Informando o objeto de um processo O que está sendo disputado entre as partes A situação em que ele se encontra Além de relatar brevemente Todas as ocorrências Ok Estamos de volta Com o nosso ADV Just TV de hoje E agora Nesse instante Quero falar pra você Da importância do marketing jurídico Você deve fazer Ok E olha Quem é o facilitador Do seu marketing jurídico De imagem Com conteúdo Nas redes sociais É a Top Publicidade Marketing E vídeo E olha Um gerenciamento De redes sociais Também Que a Top faz É campeão Vem pra cá E você vai ter Muito aí Que dar De ganho Em sua carreira Em sua atividade Dentro da advocacia É facinho É só entrar em contato Tá aí O próprio site Telefones Para que você Consiga fazer um marketing jurídico De verdade E muito boa sorte Legal Agora a sequência do nosso programa Nós queremos dar aí Um start Da agenda jurídica Olha assim Aqui Dia 26 de maio Na casa Da advocacia E cidadania Um evento Espetacular Que inclusive Foi objeto Da nossa Entrevista Que fizemos aí Com o doutor Márcio Espínculo Doutor Luiz Felipe Arcângelo Falando desse importante Evento Ambos Presidentes De comissões Direito condominal Direito imobiliário E vão trazer Nomes de peso Para essa Para esse significativo Evento aqui De Ribeirão Preto Na casa Do advogado Eu falei com eles Os recebi ainda Aqui de maneira online E a gente Traz para você Em primeira mão Todos os detalhes Deste evento Confira Doutor Eu estava falando Agora mesmo Aqui com o doutor Márcio Espínculo Que me chegou Um pedido De um breve Comentário A respeito A novidade Não digo nem novidade Mas essa notícia Que saiu aí na mídia A respeito De porteiro Eletrônico Remoto Eu queria que o senhor Fizesse aí Uma breve reflexão Doutor Por favor É Na verdade Existia aí Uma Um embrólio Com o sindicato Local De Ribeirão Preto Em relação A proibição Das portarias No formato Remoto A proibição Em cláusulas De convenção E na verdade Alguns condomínios Entraram Com ação No TRP Depois foi Pro TST Que foi o julgamento Agora E que isso Identificou então A decisão A sentença No sentido De que Essa portaria Remota Ela não Fere A justiça Do trabalho E portanto Ela deve ser Essas causas Devem ser consideradas Nulas E a portaria Remota Totalmente Viável E validada Por essa decisão Judicial Então É evolução Mais uma vez Das profissões Doutor Marcos Porque A gente Tem visto Isso muito E eu Pessoalmente Gostei muito Dessa decisão Em razão Do condomínio Ser divisão De despesas E aí Quando você tem A portaria Orgânica Fica muito alta A despesa Porque a despesa Com funcionário Equivale É 70 80% Da despesa Do condomínio Quando você Coloca uma portaria Remota Isso cai Para 30 25% Muitas vezes Então É realmente Isso Infelizmente A gente vive Num país Que está Com muita dificuldade E é preciso Diminuir Despesas E aí Essa é uma opção Não adianta Caminhar Contra A modernidade Doutor Marcos É isso mesmo E falando Em modernidade Toda pessoa Que quer Adquirir Um imóvel Evidentemente Que tem que tomar Certos cuidados Aquela pessoa Que chega ali De alegre Não Vai lá E já vai comprando Sem nenhuma assessoria Sem nenhum Auxílio Na hora De aquisição De um bem Principalmente Um bem Imóvel Ele pode se dar Muito mal Né doutor Por isso mesmo Doutor Aracanjo Por isso mesmo Que a pessoa Precisa ter Muitos cuidados Eu gostaria Que o senhor Enumerasse aí Alguns cuidados E algumas armadilhas Que a pessoa Pode ter Com essa Atitude Vamos dizer assim Um pouco De inopino Doutor Marco Agora doutor Marco Recentemente Né A lei 1085 Barra 2021 Que foi justamente A alteração Na lei Da concentração Dos atos Da matrícula Em que pese Ser muito clara Essa alteração Na lei Será que vai Resolver O nosso problema Diante da insegurança Jurídica enorme Que nós vivemos Hoje por parte Dos tribunais Pois nós sabemos Doutor Marco Para adquirir imóveis Nós estamos dentro De um regime Totalmente Distinto Ou até Mais complexo E nós temos O dever Né Enquanto Advogados Imobiliários De avaliar A lei Sobre a ótica Das obrigações Civis Comerciais Trabalhistas E fiscais E cada uma Doutor Marco Tem um regime Próprio E também Tem cautelas Próprias E nós Temos conhecimento De como ocorre A fraude A execução Em um processo Trabalhista Um processo Cível Basta Uma simples Petição Para apontar A fraude Imagina Doutor Marco A nossa tarefa Como especialista Em direito imobiliário Doutor Março Né Que nós temos Na hora Que a pessoa Vai adquirir Um imóvel Olha como é complicado Né É bem complexo Né É isso mesmo E já que o senhor Já falou Né Doutor Luiz Felipe Arcandes Eu quero Eu quero Assim Também Inclusive Aqui na Na nossa agenda Do ADV Juntos A gente já Sublinhou Esse importante Evento Uma realização Sublime Da comissão Da qual Vocês São expoentes A gente vai ter Um evento Realmente significativo E presencial O pessoal Acostumou muito Ter evento Online Mas é um evento Presencial Né Doutor Março Inclusive Vai estar aqui Um dos papas Aí do direito imobiliário Com quem a gente Inclusive Já fez aqui Uma entrevista O senhor participou Doutor Miguel Zain Autor de livro Conhecidíssimo E ele vai estar aqui No evento Na subseção Gostaria que o senhor falasse A respeito disso Né E ele vai falar A respeito Das novas modalidades De assembleias Na tática Muito interessante Doutor Marcio É exatamente Doutor Miguel Então ele vai discorrer Sobre a lei 14.319 De 8 de março De agora De 22 Né E essa lei Ela traz Algumas novidades A possibilidade De se manter Uma assembleia De condomínio No formato Permanente E também Que ela seja Feita no formato Eletrônico Ou virtual Como queira Então é assim São duas Frentes Que se abriram Aí Em relação A nova lei Para que As assembleias Então tenham Maior efetividade E um dos propósitos Dessa lei Né Em relação Por exemplo A A se manter Uma assembleia Em sessão Permanente É a possibilidade Então de que O condomínio Naquelas Pautas Que exigem Quórum Qualificado Dois terços Maioria absoluta Três quartos Unanimidade Enfim O condomínio Possa Prorrogar As sessões Das assembleias Para que atinja Esse quórum Esperado Então Esse foi um grande Ganho Um grande avanço Da legislação Que altera O código civil Os artigos 1353 E 1354 Do código civil Permitindo Assim então A sessão Permanente E no caso Da assembleia Eletrônica Também Ou híbrida Pode ser presencial Só presencial Só eletrônica Ou pode ser híbrida Então também É uma forma De se buscar Atingir Um maior público Para Para Enfim Atingir O objetivo De uma assembleia De condomínio Que é Buscar O bem comum Com a maioria Sempre Com muita gente Presente na assembleia Então Doutor Luiz Felipe Percante É 26 de maio 19h30 E também Vai ter aqui O não menos ilustre Doutor Luiz Antônio Schiavone Júnior E o tema Muito interessante Também Separado aqui Pelo ilustre Palestrante Cuidados Para compra A luz Da alteração Da lei De concentração De atos Na matrícula Foi aquele Que o senhor Deu aquele Pequeno start Eu gostaria Que eu falasse A respeito Muito importante Também ter Um renomado Assim aqui Né doutor Ah com certeza E na verdade Doutor Marco Nós iremos aqui Passar a bola Né Pro doutor Luiz Antônio Schiavone Júnior Né Porque a missão dele Logicamente O doutor Schiavone Ele dispensa Apresentações Hoje ele é Uma das Maiores autoridades Do direito imobiliário Do nosso país Né E vai estar Conosco Aqui no dia 26 de maio E uma das perguntas Que ele Estará aqui E é por isso Que a gente brinca Que a gente vai Passar a bola Para ele Né doutor Marco Será Olha as perguntas Que ele vai ter Que responder Será que nós Podemos Deixar de tirar As certidões Negativas Dos vendedores Diante das alterações Na lei Da concentração Dos atos Da matrícula Será que a partir De agora Basta tirar Uma matrícula Na hora de adquirir O imóvel Nós não teremos Que mais Tirar aquela Certidão incível Criminal Trabalhista Fiscal Federal Não precisa Fazer mais Nada Tirou Uma matrícula Não tem Nenhuma constrição Nenhuma penhora Simplesmente A gente pode Lavrar aquela Escritura Será que é Tão simples Olha que missão Que estará Sendo dada Para o doutor Scavone E logicamente Todos os colegas Advogados Não só Advogados Corretores Gestores De imobiliária Olha a oportunidade De ter essa Resposta Essa indagação Por um dos maiores Especialistas Do país Então por isso Que a gente diz Que realmente Imperdível Aos Doutores E doutores Senhores E senhores Que não percam Essa palestra Que eu tenho Muita honra Enquanto presidente Da Comissão Direito Imobiliário Em dividir Com o meu Grande amigo Presidente Da Comissão Direito Condominial E toda a sua equipe A nossa equipe Aqui também Eu tenho certeza Que vai ser Um evento Sensacional Doutor Marco É verdade E para mim É uma honra Participar Com os dois Nomes mais fortes Das respectivas áreas Aqui de Ribeirão Preto Direito Condominial Doutor Márcio E o Direito Imobiliário Doutor Luiz Felipe Arcanjo Quero reiterar Que quem nos acompanha Nesse momento O convite Para que se inscrevam Nesta palestra Interdível Do dia 26 de maio A partir das 19 horas E 30 minutos Reitero Que é presencial Entrem em contato Com a OAB Aqui de Ribeirão Casa do Advogado Casa da Advocacia E cidadania Façam suas inscrições Doutor Márcio Agradecendo demais Sua presença Eu imagino Que a gente Deu o recado Para o pessoal Que quer participar Do evento Com certeza Marco É isso Conclamamos todos A participarem Nesse evento Vamos lotar A Casa A Casa da Advocacia Que vocês conseguiram Com isso Estão trazendo Esses palestrantes Aqui para Ribeirão E com certeza Nós esperamos Também Que a Casa Fique lotada Doutor É isso É isso aí Doutor Marco Conclamamos Como o doutor Márcio Mesmo disse Que todos Participem E não deixem Não percam Essa oportunidade Que é uma grande Oportunidade Um evento gratuito Com dois nomes Em Ribeirão Preto E eu quero dizer Para os dois Dois amigos Doutor Marco E doutor Márcio Que a honra E a alegria É sempre minha De poder Estar ao lado Dessas duas feras Então eu que agradeço A oportunidade De participar Ao lado Dos dois Grandes amigos E grandes profissionais Muito obrigado Por mais esse espaço Doutor Marco E um grande abraço Um grande beijo Doutor Márcio Também Ok Muito obrigado A ambos Sucesso Pleno êxito No evento Certeza Meus amigos Agora aquele momentinho Do crepúsculo Do ADV Jus Nada melhor Do que um vinho Momento divino Veja aí Gosto muito Vinho Quinta Do Crasto Douro Vinho tinto De cor vermelho Rubi No seu olfato Aroma de frutas Vermelhas E elegantes Notas florais Que lembram Violetas O paladar Taninos Expressam Uma textura Fina Envolvido Por notas De frutas Frescas Uva Tinta barroca Roriz Turiga franca E turiga nacional Ele é produzido Pela Quinta Crasto Douro Portugal Sua harmonização Excelente Com carnes grelhadas E massas Com molho De queijo Uma delícia Experimentem Tim Tim Ok Chegamos ao final De mais um ADV Just TV Que vai voltar breve Com o programa Inédito Certeza ADV Just Estou ligado ADV Especial Venha fazer parte Você também Um forte abraço E até o próximo E até o próximo